Olá pessoas, tudo bem aí desse lado? Já almoçaram? Vou almoçar? Olhem, eu ainda não almocei e o meu convidado, Ruben Amorim, também não. Olá Ruben, não vou mentir às pessoas, nós já gravámos a nossa conversa, passámos a última hora e meia aqui no estúdio Maluco Beleza a conversar, vais ser o nosso convidado da próxima semana do Maluco Beleza, convidado absolutamente extraordinário, tu és Maluco Beleza, és sim senhor, és sim senhor, é raríssimo conseguir ter aqui os jogadores da bola, tu oficialmente já não és um jogador da bola. Por isso continuas a ser difícil. Exatamente, mas foi uma hora e meia muito bem passada e agradeço-te mais uma vez teres cá vindo. O prazer foi meu. Mas nós coordenámos aqui a coisa, de maneira a que esta hora coincidisse, o jogo do sério coincidisse para esta hora, em que eu vou promover a tua presença para a semana e vai ser patrocinada pelo Staminé 1-955. Staminé 1-955, que é uma hamburgaria que tu também conheces, que fica ali em Cacilhas, tu sentes na manhã da margem sul, estás completamente à vontade. Sim, mas é de Cacilhas e é da margem sul, mas está sempre cheio de... De Mata de Lisboa, de todo o lado. Incrível. Eu confesso que sou cliente regular desta hamburgaria. E não tem barriga, pessoal. Por isso podem comer à vontade. Tu reparaste na minha barriga? É, sabes que eu sou muito observador. Eu também reparei na tua barriga, eu estava à espera de encontrar um Ruben já gordo e acabado. Pronto, é ex-jogador da bola, já agora já pode fazer... É para o mesmo que vai. Já pode fazer tudo aquilo que não... Mas é tramado, meu, porque repara... Não, eu... Sim... Tu não podes comer o mesmo que comias antes, ou podes? Lá está. Nós passámos aqui hora e meia e de vez em quando falámos nas lesões. Sim. O facto de estar muitas vezes lesionado, eu tinha muito cuidado para não aumentar o peso. Pois. Ou seja, eu já tenho esse treino todo. Portanto, sabes que quando estás a treinar, tens que diminuir a ingestão de... Sim, e sabes que para manter casamentos isto é tudo muito bonito, mas é preciso andar assim para o mesmo nível. Ha! Calma aí! Então já há música. Calma, calma. Calma, Marco. Calma. É isso mesmo. Não é? Se bem que agora és pai há sete meses, tens de ter cuidado com isso. Também é muito fácil ganhares... Não, mas eu... Porque passas muito tempo a... Eu vou dizer... Ah, cookies, 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 cookies! Ouvimos o Ruben com voz fininha. Não é todos os dias. Não é, não é? O jogador da bola com voz fininha. Pois é, os jogadores da bola também têm voz fininha. Raramente os ouvimos naquelas entrevistas pós-jogo. Foi bom jogo! O que vocês fazem? Infelizmente... Já não se faz. Já não se faz aquela coisa do... Não, porque é desagradável. Que era uma coisa que se via muito nos anos 80, anos 90. Os jogadores a soltarem o seu... Agora já não. Mas é uma prática muito... Eu gostava de ver. O pessoal, o jogador de futebol hoje em dia está muito mais metrosexual. Sim. Tem muito cuidado com a imagem. Sim. Não penses que é... É verdade. E a forma como fala... Nós falámos disso. Nós falámos disso na nossa conversa. Com o que come, tu gostas de comer bem. Claro, claro. E é por isso mesmo, já que gostas de comer bem, eu também gosto de comer bem. E eu acho que de vez em quando nós devemos apostar num ganda hambúrguer. Ai, sem dúvida. Sem misericórdia. Sem contemplações. Não vamos a seguir a pensar... Ih, comi o hambúrguer. Não, não, não. Comemos e soube-me bem. É comer e ficar com remorso. É pior coisa. Por amor a Deus. É pior coisa. Se é para comer, é para que gostas na altura e gostas a seguir também. Portanto, vamos fazer a promo a sério. Mas já... Vamos lá. Em que vamos os dois. Isto é uma novidade. Eu já tinha feito com o Pedro Fernandes um jogo do sério com a ingestão de uma banana. Eu com uma banana e ele com outra banana. Não era a mesma banana. Uma banana é estranha. Não, cada um com a sua banana. Não, mas é estranho. É estranho. Isto que é que o Pedro Fernandes fez com a banana ainda era mais estranho. Porque ele atacou a banana de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém atacar nada. Assim, desta maneira. Eu comia a banana de uma forma muito digna. É, isso eu acredito. Ele chafurdou naquela banana. A sério? Chafurdou na banana. Foi muito badalhoco. A sério? É. Muito gavardão. Bardajão. Bardajão é a palavra. Mas não vais comer com talheres, que eu não deixo. Pois, não sei. Como é que tu comes o hambúrguer? Não, tem que ser com a mão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual foi o hambúrguer que... Eu não sei qual é que é o meu hambúrguer. Do Staminé. Qual é que é este hambúrguer? É o Barrancos? O Barrancos. Barrancos é o de... O meu é para homem. Desculpa. O teu tem um ovo. Espera aí. Tu vais comer isto à mão e com ovo. Não tenhas dúvidas nenhuma. Possivelmente tu vais chafurdar nesse hambúrguer. É, é possível. E agora a piada, ou a dificuldade, está em não nos rirmos enquanto estamos a comer o nosso hambúrguer. Eu no Barrancos e o teu é o... Como é que se chama? É o... Barrosão. Dá homem, dá homem. Dá homem, Barrosão. Então nós não nos podemos... Vai, é preciso espaço. Vamos lá. Entra. Espera aí. Quer dizer, o que é que é isto? Espera aí. Estás a dizer que tu vai... Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Tu estás a... Espera aí, calma. Entra a música. Nós não nos podemos rir. Fuerza, Marcos. Fuerza, Marcos. Fuerza, Marcos. Eu acho que fui o primeiro a ganhar isto, não fui? Não fui. Fogo. Fui o primeiro a ganhar. Mas posso acabar o hambúrguer? Pode. Isto fica na neto para sempre, não é? É isto, man. Mas será que daqui a sete anos, quando o meu filho começar a ver... A neto, ele vai começar a ver outras coisas, se calhar, primeiro. Eu não é? Graças a Deus, Paulo. Eu peço desculpa para estas a vardeira. Eu não sou assim a comer, atenção. Ó, Marcos, deixa eu ver se eu tenho coisas nos dentes. Não tens, não. Não tens. Ok. Já usaste barba alguma vez assim, melhor? Usei. Usei... É muito a complicar. É muito a complicar. Ou não usei assim? É pá. Eu não sou assim a comer, atenção. Eu fui só para o espetáculo. Eu também. Eu sou sempre assim. Eu sabia disso, pá. Quebrão, pá. Eu sabia disso, que com o barba é muito complicado. Eu estou muito arrependido. Eu até o cabelo fixe, com medo que isto... Eu estou muito arrependido. Eu estou muito arrependido de repetir. É pá, mas são muito bons. São ótimos, pá. Estes hamburgas são do Caracas. Está a Miné, na rua Cadida dos Gaios 130A, é a melhor rua de Cacilhas. É verdade. É muito giro. Muito giro. Quem é da margem sul e conhece Cacilhas, aquela rua ganha uma dimensão do Caracas. Ah, e está junto aos barcos, aquilo para ir para a noite depois em Lisboa. Não é que eu saiba. Foi o que disseram. Foi. Ouviste dizer? Foi. Tem que ir, pá. Tem que ir. Está a Miné, 1-9-5-5. É lá mais para o fundinho. E é pá. E tem estes hambúrgueres deliciosos. O que é que aconteceu aqui? Pá, não sei. Não sei. Eu sei quem é. Eu estive a comer... Eu estive a comer um hambúrguer com alguma... Eu é que chafordei nesta manhã. É verdade. Ai, eu quero essas... Bom, se já assiste todo... Ruben, obrigado por este momento. Não, obrigado. Acho eu. Eu não tenho a certeza de se devo agradecer ou não. Eu perdi, man. Eu perdi. Perdeu? Eu perdi. Perdeis? Eu estava a ter... Mas vou-te dizer. Eu não perdi por ti. Eu perdi por mim. Porque eu estava a pensar na figura que eu estava a fazer. Não, não. Mas... Opa. Eu sabia disso. Eu sei que com um barbo é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Até trouxe os talheres e tudo. Mas eu não deixei. Smart move. Ai, não. Tu sabes. Pois. Não é a primeira vez que fazes isto. Tu sabes. Não, mas maluco. Se quiserem acompanhar a conversa, estejam atentos ao Maluco Beleza. Subscrevam o canal no YouTube. Ativem as notificações. Segunda-feira, este momento vai ser outra vez colocado, mas no YouTube. E acompanhem a entrevista durante a semana toda. Este gajo é Maluco Beleza. Margem Sul Power. Sentime em casa. Espero que tenhas sentido também em casa aqui. Foi muito, muito bom. E vão à hamburgaria, ok? 1-955, na Rua Cândida dos Rais, em Cacilhas. Obrigado por terem passado esta figura ridícula à frente do Ruben. Entre vocês todos. Ainda estou com pedaços de comida aqui, não estou? Eu estou. Daqui a uma semana tenho pedaços de comida aqui. Tchau, malta. Estou tão arrependido. Beleza, 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 beleza.